Boa tarde a todos vocês, meus queridos do canal Orquídea de Alegria. A senhora das orquídeas hoje vai fazer esse vídeo mostrando um pouquinho do resultado do seu cultivo ou do meu cultivo. Visto que sou conhecida como a senhora das orquídeas, apesar de me chamar Betimota, Oficialmente hoje começa o inverno. O inverno, gente, faz com que nossas plantas tenham um cuidado muito especial. Visto que esse ano a gente teve uma diferença muito grande do nosso outono passado para esse, como todo mundo sabe, a questão toda que aconteceu no Rio Grande do Sul, da enchente, eu quero mostrar alguns resultados, mesmo com tanta dificuldade, que eu tive no cultivo das minhas orquídeas. O primeiro resultado que eu quero mostrar para vocês, olhem só, gente. Essa orquídea plantada no osso, mas ela tem uma floração bem interessante. Ano passado eu fiz o vídeo no canal dessa orquídea, mostrando as muitas formas, as diversas formas que plantei e tive sucesso. Então, esse ano, novamente, ela está com a sua floração e eu vou mostrar alguns resultados para vocês dessas e de outras orquídeas aqui no orquidário. Vamos lá, então, ver os resultados de algumas plantas agora no outono, no início do inverno. O inverno realmente começou com o tempo fechado, aqui continua chovendo. A gente vai fazer esse vídeo e não vai tirar as plantas do lugar. Então, você vai acompanhar todas as plantas floridas e que estão para florir aqui no orquidário, uma por uma, no seu próprio local onde elas se encontram. Então, vamos lá, que eu vou mostrar as minhas meninas para todos vocês nesse vídeo. Se você gosta de orquídeas, cultiva orquídeas, gosta dos nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com as pessoas, com outros amigos. O nosso canal precisa crescer. Eu preciso atingir o canal 4 mil horas que vocês assistem os vídeos do canal Orquídea Alegria, que depois das 4 mil horas atingidas em um ano que vocês visualizam, um ano se precisa para 4 mil horas, o nosso canal passa a ser monetizado. Então, eu conto com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, se conhece alguém que gosta de orquídeas, de plantas, compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Vamos lá, então, mostrar essas maravilhas para vocês, floridas. Então, pessoal, essa aqui é uma orquídea octoméria classifolia, aquela mesma do ossinho que eu mostrei para vocês. Ela está aqui nesse cantinho, no meu jardim vertical, e ela está nesse tronquinho de madeira. Olha só, gente, quanta flor ela dá num único cachinho, tá? Traz muita alegria para a gente. Aqui, ela está nesse vaso de barro, tá? Um pouquinho acima da que está aqui, no tronquinho aqui embaixo, certo? Então, aqui, ela nesse vaso de barro, também muito bem. Aqui, a mesma planta, gente, nesse tronquinho de sanção do campo. Olha aqui que amor, também florida. Viram que legal? Olha, gente, mais uma aqui florida, no tronquinho. Como vocês podem observar, elas gostam muito de tronquinhos, né? Então, olha só, uma floração bem abundante, visto que essa orquídea é uma micro-orquídea. Aqui, há uns três vídeos atrás, eu mostrei essa orquídea sapatinho com apenas botões se preparando para a floração. E olhem só, gente, ela já está com a sua floração. Não sei se vocês lembram, vocês que me acompanham, que eu falei que, numa única arte, ela veio duas lindas flores, gente. Olha que coisa mais linda. E aqui também, gente, ela está vindo mais uma flor. Aqui ao lado, eu tenho ela também nesse coco, plantado nessa casca de coco, que também está muito bem e vindo com a sua floração. Olhem que legal, gente, o resultado. Vocês sabem que se a gente cultivar realmente e cuidar bem, a gente tem bons resultados, né? Aqui ao lado, também eu estou aguardando com muita expectativa a abertura desse botão, dessa sapatinho, que são as papilopédia, né? Essa, gente, ela tem essa folha marmorizada, que eu também já falei sobre as orquídeas sapatinhos, tem vídeo no canal. E está vindo aqui a sua floração, que a gente aguarda com muita expectativa, que eu vou mostrar para vocês assim que ela florir. Aliás, que ela florir, não, porque ela já está florindo. Ela já está com o seu botão. Ela vai abrir o botão. E a cor é linda, gente, diferente. A folha também é linda, bem diferente da folha dessa sapatinho aqui. Aqui uma miltácea, Royal Hope, florindo pela segunda vez no ano. Ela deu essas duas hastes, tá? Florais. Mas, infelizmente, a floração já está indo embora, viu, gente? E depois da floração, a gente vai fazer o transplante dessa planta, porque ela não vai poder continuar nesse substrato. Então, a gente vai fazer o transplante dela juntos. Eu quero fazer junto com vocês. Outra orquídea que a gente está aguardando com muita expectativa a abertura das suas flores é essa orquídea pipoca ou ludícia discolor. Também tem um vídeo no canal mostrando a última vez que essa planta floriu, que essa orquídea floriu. E aqui estão vindo novamente a floração. Olha lá. Vindo aqui vai ser uma arte floral longa. E essa orquídea é muito linda, porque suas folhas são ornamentais e as flores parecem pipocas. Então, a gente vai ter um festival de pipoca nessa orquídea. Nós vamos ter aqui uma arte floral com muitas pipocas. Aqui, mais uma arte floral com muitas pipocas. Aqui, outra arte floral com muitas pipocas. E aqui também, mais uma com muitas pipocas. Gente, quatro artes florais essa planta vai ter. Tá? Eu vou procurar, vou ver se eu encontro. Quando eu comprei essa orquídea, quando eu fiz o primeiro vídeo com ela, com a floração. Se eu encontrar, eu vou colocar uma foto para vocês verem a diferença, né? O desenvolvimento dela. Ela andou caindo, tá? Ela quebrou uns galhos dela, alguns galhos. E ela andou sofrendo um pouquinho. Era para ela estar bem mais robusta, bem mais bonita. Mas, mesmo assim, ela está linda. E eu estou aguardando ansiosa e quero mostrar para vocês assim que ela abrir as suas flores. Certo? Aqui, uma simbidium com um cacho se preparando para abrir. Aqui, ainda não sei a cor, gente. Porque eu não coloquei identificação. Então, não sei a cor das flores. Está parecendo que é amarela. Tá? Mas, também, mais um resultado que a gente está tendo de cultivo nesse final de outono e início de inverno. porque as simbidium, elas realmente as suas flores abrem no inverno. Olhem que legal, né, gente? Linda, linda, linda esse cacho. E, também, espero que vocês, assim como eu, estejam ansiosos para ver a abertura desses botões dessa linda orquídea simbidium. Outras que não podemos deixar de mostrar são as dendróbios aqui na frente de casa, na palmeira. Gente, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que amor. Os botãozinhos. Olha só. para vir a linda floração. Lá por setembro, mais ou menos, ela começa a florir novamente. Mais aqui, olha. Bastante. Botõezinhos se abrindo, olha só. Se preparando, olha só. Olha só. Então, vai ficar bem bonita essa palmeira. Aqui, também. Olha só. Essa palmeira aqui, gente, ela tem vários galhos. Então, em cada galho desse, cada tronco, a gente coloca bastante orquídeas. e todas se preparando. Olha só aqui, nessa parte aqui de trás da palmeira, olha só o monte de artizinhas florais vindo em todos os galhos aqui, em todos os bulbos, pseudobulbos da nossa orquídea, vindo floração também das nossas dendróbions. Então, pessoal, o que vocês acharam desses resultados, apesar de tantas interpéries que nós tivemos agora no outono, as flores também com muita resistência, resiliência para vencer todas as dificuldades, apesar de muita chuva, gente, choveu demais e ainda está chovendo, continua a chuva, tá? As previsões ainda de chuva para alguns dias mais, se vocês observarem no nosso vídeo, está nublado realmente, porque as nossas plantas também têm sofrido com essa chuva, mas mesmo assim, tem dado um bom resultado. Semana que vem, gente, eu quero falar para vocês que eu vou continuar fazendo um vídeo que eu prometi para vocês lá em Caxias do Sul, quando eu fiz aquele vídeo sobre o substrato sobre a casca de pinos, que eu fiz lá naquela praça, então semana que vem, eu quero fazer o substrato junto com vocês que eu prometi naquele vídeo, e devido a muitas circunstâncias de tudo que aconteceu, a gente não pode fazer, mas a gente vai fazer semana que vem aquele vídeo para vocês mostrando como fazer um substrato com a casca de pinos, né? Desde a colheita lá que vocês podem rever o vídeo até chegar às nossas plantas, tá certo meus amores? Um beijo a todos, um bom final de semana para todo mundo, tá bom? Um bom início de inverno e até semana que vem com mais um vídeo do nosso canal Orquídee Alegria. Beijo a todos! Tchau!